o som vai fechar tá vendo que ela tá aberta foi enviei o arquivo é muito grande, excedeu o limite de 30 megabytes então é pro compartilhamento mesmo é porque deve ter muita porta então vai no compartilhamento e vamos tentar mais uma vez é, tela inteira não vai mesmo porque eu clico no botão compartilhar não acontece nada, aí se eu vou em janela você tá usando o Chrome? tô da primeira vez vocês tinham visto, né? mas não a apresentação, em módulo apresentação agora acho que tá indo não, mas não é esse que... não, agora... então, agora vai no PowerPoint isso vocês estão vendo minha tela toda, não estão? estão, mas por enquanto ainda não subiu o conteúdo deve estar lento mesmo e agora? peraí, Joyce calma um minuto você vai? eu vejo uma tela branca vocês veem uma tela branca ou só a minha que não carregou? eu vou fazer o velho modo de sair e entrar de novo porque parece que às vezes se não faz isso nada acontece só um minuto, por favor e você tá trabalhando com algum projeto da Amazônia, Vivian? não eu saí de tudo lá agora eu tô trabalhando com o pessoal de Brasília eu tô trabalhando com o Cerrado entendeu? biomimética, Cerrado quiser trabalhar com o Cerrado junto-se a... ah, eu quero trabalhar com o Cerrado boa bora mas é fácil entrar nos projetos? ah, a gente tá a gente tá ainda em processo de escrita e tudo mais trabalhando nisso mas eu sempre tô pensando no Laçu, Teresa pode ter certeza que se surgir alguma coisa lá eu vou te chamar e já tô pensando em algumas questões ali pra te chamar a coisa eu carrega sabe aquele projeto do Biobank que não vai pra frente? a gente podia fazer o Biobank do Cerrado entendeu? porque senão a gente vai perder tudo aquilo hum vamos falar sobre isso interessante inclusive tem um projeto parecido só que bom, depois eu te conto o maior que a gente tá trabalhando exatamente em banco do Cerrado nossa, porque eu fico indignada de perder o projeto ah, é foi realmente bem à toa aquilo, né? escuta tá dizendo que tava carregando um item é, Joyce você tá sem som precisa abrir o microfone só que deu o arquivo é muito grande dá permissão de compartilhar a tela mais uma vez, por favor? pronto vamos ver agora vai tela inteira compartilhar janela tela inteira realmente não vai mas janela vai o que vocês estão vendo agora? não funciona? a gente tá vendo a gente mesmo tem que ser com com tela inteira isso aí não vai funcionar a primeira vez não foi tela inteira e vocês conseguiram ver uma coisa conferência agora tá só a tela da conferência mas se eu passo pro pdf vocês também não conseguem ver powerpoint é isso pode passa pra gente ver no centro agora tá? não o powerpoint? não, então o Joyce passa pra mim a apresentação é melhor né eu até gravei só eu vi em pdf então passa pra mim em pdf passa em que você tiver que eu vou tentar resolver tá bom coisa grande pdf tá carregando acho que tem que ser powerpoint porque pra compartilhar precisa ser powerpoint né é eu te passei por e-mail e eu vou fazer aquela coisa de gerenciar agora também o powerpoint o pdf enviar 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 pelos dois eu acho que você tem que passar pelo whatsapp ah, pelo whatsapp? tá carregando foi, foi foi, foi vocês estão vendo aí? sim opa então vamos que vamos então é assim então a gente vai dar início a apresentação de monografia é o tema o título entendo o consumo consciente e o pratique aluna Joyce Carmona Massani gostaria de agradecer a presença da professora Rosângela Marquezone e da Vivian Fernandes Marinho Ferreira eu não sei se era isso a Rosângela também tem muitos nomes é Rosângela de Fátima Pereira Marquezone não é isso? tá vendo que eu recebi as perguntas? acho tão bonito quando tem pdf então é então Joyce então o ideal é que a gente termine a sua apresentação seja em meia hora tá e depois as professoras vão fazer perguntas e depois a gente tem uma sessão de atribuição de avaliação tá então agora a palavra é sua eu tinha notado 20 minutos das aulas mas a gente se ajuda pode ser 20 minutos não tem problema ser 20 minutos não pode ser 50 tudo bem então é a apresentação da monografia que a professora Tereza falou eu consigo passar ah sim a principal motivação o problema que levou eu a querer estudar sobre esse tema foi um dos meus projetos na empresa atual que eu trabalho que é a Telefônica lá eu tenho um projeto chamado Consumo Consciente a diretoria de sustentabilidade lá da Telefônica tem três gerências Estratégia ESG Socioambiental e a minha que é de responsabilidade corporativa a gente tem sete planos de ação sete atuações né eu sou a principal responsável pelo de engajamento e cultura então a gente tem esse projeto chamado de Consumo Consciente que tem como objetivo principal engajar os colaboradores os aliados que é como são chamados os terceiros visitantes que tem muitos recursos a reduzirem o impacto que causa no meio ambiente basicamente incentivando orientando e incentivando a consumir menos recursos no geral então o objetivo da monografia e do projeto lá da empresa que os dois andam junto né é investigar inicialmente o que levou a necessidade da criação desse termo Consumo Consciente e eu também analisei e compreendi o conceito explorando em todas as dimensões e junto com isso identifiquei e discutir estratégias na empresa e por onde eu participo para promover o consumo consciente né individualmente na empresa e onde as pessoas estão no primeiro encontro que eu tive com a professora Tereza ela comentou que gosta bastante desse tema aí me aconselhou a assistir esse documentário curtinho né de 10 minutos The Rise of Losermerism que em tradução é a ascensão desse termo que eles falam Losermerism ele explica no final do documentário que é um movimento que convida todo mundo para antes de comprar buscar alternativas né para consumir menos e consequentemente ter um impacto menor ao longo do documentário ele vai estruturando numa escala temporal assim o que levou ao consumo que a gente se enquadra hoje então começa em 1890 com a revolução industrial ele chamou de era da industrialização fala que teve uma forte transformação social econômica cultural lá no início do século XVIII no Brasil nesse período teve uma época chamada de Belle Époque isso porque o consumo estava atrelado ao status da pessoa na sociedade e na revolução industrial se passou a utilizar mais energia motor a combustão materiais isso aumentou significativamente a produção e consequentemente o consumo em seguida em 1920 teve a influência dos cartões que hoje nós chamamos de crédito mas teve um nome específico na época e da publicidade então por conta da influência do aumento significativo da produção aproveitaram a deixa e criaram uma espécie de um cartão de crédito que foi chamado de cartão de credencial inicialmente ele foi usado em hotéis e depois em postos de gasolina somado a isso a produção de incentivo do consumo teve também a publicidade que ajudou bastante a todos consumirem mais para vocês terem uma ideia tem dados de que em 1925 lá nos Estados Unidos três quartos dos carros vendidos eram por uma espécie de financiamento e a publicidade também estava ajudando bastante nisso aí em seguida em 1950 é o que foi chamado na história de sonho americano então teve um autor que eu gostei bastante do que ele escreveu chamado Letty em 1993 ele afirmou que o surgimento dessas novas tecnologias e o desenvolvimento também dessas estratégias publicitárias contribuíram para alimentar e para moldar os comportamentos de consumo que a gente vê até hoje e essa cultura consumista que começou nos Estados Unidos ela passou a influenciar o mundo todo aí em 1980 tem uma escala crescente de aumento de consumo para piorar esse consumo passou a ser individual eu referenciei na parte escrita um autor que eu gostei chamado Reginato e também o Amaral eles compartilharam que esse consumo individual os signos deles estavam atrelados a sacolas retornáveis alimentos frugal que tem a ver com fast food roupas customizadas casas mais estilosas também viagens muito específicas assim para aumentar mesmo o consumo e por fim lá 100 anos depois em 1990 foi chamada de era do consumo aí descambou tudo o Silva em 2016 ele falou que na sociedade do indivíduo que tem ele descreveu bastante essa parte da era do consumismo aí ele falou na sociedade do consumo o indivíduo ele tem a ilusão da felicidade como uma possibilidade de comprar mais e mais e de se exibir com isso né como forma de poder mas que isso é uma ilusão porque à medida que ele compra ele necessita comprar cada vez mais e isso nunca acaba né somado a isso a partir de 1960 e pouquinho teve também um fator que agravou que é a obsolescência programada né reduz o ciclo de vida dos produtos e também estimula os consumidores a adquirirem cada vez mais produtos isso está atrelado a quantidade cada vez maior de resíduo encontrado aí no meio ambiente são de três tipos a de função quando uma nova tecnologia ou um produto que executa de uma melhor maneira é substitui o anterior o caso claro disso são os celulares né todo ano tem uma nova versão a de qualidade que é quando o produto se desgasta naturalmente ou por um tempo determinado eu penso aqui em eletrodomésticos e também a esses produtos fabricados na China que são produtos para o mundo inteiro né a qualidade não é tão boa e a percebida que é quando um produto torna-se ele usa aqui o termo gasto né que na nossa mente tem a ver com o aprimoramento do estilo a gente está bastante atrelado à indústria e da moda né que tem a ver com a professora Rosângel então já não dava mais para continuar nessa produção venda e consumo desenfriado e em 2003 um processo que aconteceu lá em Marrakech nessa cidade bonita da foto ele teve como objetivo fortalecer e aplicar o conceito de produção e consumo sustentáveis nos países membros das Nações Unidas isso foi coordenado né pelo programa das Nações Unidas no Meio Ambiente e pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas além de partes interessadas né como governos nacionais regionais a população civil organizada e todo mundo então em 2003 a primeira centelha de preocupação com o que estava acontecendo no último século quase dez anos depois em 2012 o governo brasileiro né o Ministério do Meio Ambiente de Mudanças Climáticas fez o mês do consumo consciente e ele explica né que não é mais para consumir da mesma maneira porque não é sustentável e convida o pessoal para refletir as mudanças né de atitude comportamento da produção e também do consumo para não impactar tanto assim o meio ambiente e ele incentiva a ser um consumidor consciente praticando essas ações a primeira primeira delas é levar sacolas de pano plástico inutilizáveis para supermercados e assim evitar sacola plástica priorizar serviços e produtos de empresas com responsabilidade social tem a parte também de equilibrar a satisfação pessoal com ambientalmente correto social e justo e também economicamente viável e por último ele aconselha a consumir produtos produzidos localmente e se possível sem agrotóxicos na parte escrita eu fiz subtítulos de cada um desses tópicos começando pelo plástico teve um relatório da WWF mais recente de 2018 que ele divulga a produção e a reciclagem de plástico mundial o Brasil é o quarto país no total de lixo plástico gerado gerando um pouco mais de 11 milhões de toneladas não é possível incinerar aqui ali não permite e a relação de produção e reciclagem ela é de um pouco mais de 1% aí ele pega esse dado macro e passa a esmiuçar né então ele fala que um brasileiro demora aí sete dias pra tá bem ruim pra eu ver pra produzir um quilo de de plástico deixa eu ver aqui isso e que pra produzir esse quilo de plástico é emitido 0,3 quilos e dióxido de carbono aí ele vai emulsando cada vez mais fala que 0,9 de cada um desse quilo é coletado mas desse 0,6 é despejado em aterro e 2 descartado inadequadamente então é um problema aí grande que a gente tem o outro tópico é de responsabilidade socioambiental considerando aí essa participação na história né do que tem acontecendo de produção venda consumo não dá mais pra continuar no mesmo ritmo as empresas os governos as pessoas elas precisam se conscientizar e mudar né a citação que me agradou e sintetiza bastante essa parte de responsabilidade socioambiental é desse Souza Braga e do nascimento eles afirmam que esse tema de responsabilidade socioambiental ele é abrangente porque envolve diversos setores né o Joyce a gente continua na página do Place ah é porque eu aumentei desculpa aqui ah aqui agora sim então ele fala que esse tema de responsabilidade socioambiental é abrangente porque ele envolve tudo né desde a melhoria de qualidade de vida dos funcionários colaborando com a sociedade por uma empresa mais sustentável e ainda aperfeiçoou algumas da imagem perante todos né uma empresa hoje quando comete alguma coisa que agrade impacto no meio ambiente as ações caem né já não é bem visto os produtos são boicotados essa semana mesmo a fundadora da Nubank apoiou um moço de extrema direita e já teve uma repercussão ruim então é preciso levar em consideração essa parte socioambiental essa parte do equilíbrio foi a que eu tive mais dificuldade de encontrar dados assim porque é um equilíbrio de tudo né eu cheguei à conclusão de que se o todo não está equilibrado tudo não vai estar então todo mundo tem que de alguma maneira contribuir e esse trecho sintetiza bastante ele fala assim existem movimentos que procuram disseminar a urgência da mudança de comportamento quanto ao consumo desenfriado isso já é um fato apesar de ser recente né a preocupação começou em 2003 aí continua essas iniciativas ressaltam que a transformação para um novo e mais adequado comportamento comum exige o comprometimento das organizações dos consumidores dos governos das empresas né além das produtoras elas também representam uma forte influência da promoção do consumo então essa parte do equilíbrio aí tem que ter a participação de todos e o último tópico foi de alimentos aí eu fiz um recorte aqui recente do Brasil peguei essa tabela do histórico de produção de grãos de 2022 e 2023 que está registrada a produção de grãos de soja milho trigo café arroz eu analisei em detalhe e o tamanho da área de produção não é diretamente proporcional ao produto né ao produto final porque por exemplo soja tem uma área o dobro de milho mas a produção de milho também não dobra então tem toda uma preocupação de mercado para isso mas essa produção toda não é suficiente para atender sei lá a população brasileira porque eu peguei também aqui um outro recorte o Instituto Fome Zero ele analisa a insegurança alimentar então nos últimos dois anos nesse mesmo período de produção a produção de 2022 e 2023 foi uma das maiores que já tiveram mas isso não foi suficiente para atender todo mundo porque no final no último trimestre de 2022 a insegurança alimentar moderada e grave atingia 65 milhões de pessoas no Brasil e a grave atendia afetava 28 milhões aí teve uma pequena melhora de 2022 para 2023 eu falo pequena porque se tratando de alimentos todo mundo deveria ter condições não passar por isso insegurança alimentar então não é suficiente só produzir muito tem que ser bem distribuído foi feito recentemente em 2007 uma lei a 11.346 que ela criou o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional que no segundo artigo ele afirma que é dever do poder público respeitar proteger promover informar monitorar fiscalizar avaliar e a realização do direito humano à alimentação adequada e também para garantir aí os mecanismos dessa legibilidade deixa eu voltar para vocês com isso depois de ter passado alguns meses lendo sobre esse tema e refletindo eu eu cheguei a conclusão de que nas últimas duas décadas desde esse processo de Marrakech esse conceito do consumo consciente ele vem ganhando cada vez mais relevância importância né por todos governo instituições privadas as empresas não governamentais também eu cito o Instituto Akatu e alguns outros e a sociedade civil como um todo uma prova disso foi a criação do mês do consumo consciente em 2022 e eu reconheci também que desde a da criação as iniciativas né quanto a produção e consumo priorização de serviços de empresas só se ambientalmente corretas essa parte também do equilíbrio e da alimentação vem recebendo mais atenção né aí eu concluí dessa maneira essas campanhas resultaram em um aumento significativo no interesse por esses temas levando uma maior produção de estudos e dados que vende ser a necessidade urgente de agir com consciência em relação ao que eu consumo no presente visando a construção de um futuro mais sustentável e próspero é isso deixa eu trocar aqui muito obrigada pela atenção não estou te ouvindo professora é melhor você não tirar os slides mas você daí não vê a cara de nós né é não ensaiei ensaiei mas ficou como eu está feito então é isso é então eu passo a palavra à professora Rosange vou pegar a palavra mais distante certo tudo bem então vou lá professora é de São Paulo é legal embora estar mais perto assim bom é gostaria de primeiro agradecer o convite da Joyce professora Tereza participação nessa banca com um tema que também chama muito a minha atenção né acho que nós quatro aqui estamos bastante envolvidos nesse tema parabéns pela escolha do tema Joyce gostei bastante da proposta né do texto como um todo e a ideia aqui é mais contribuir em termos de pelo que você me falou né no começo da apresentação você atua com isso né dentro da da empresa que você trabalha então entendo que quer dar continuidade ao tema aí também uma ideia vai se trazer algumas dúvidas que surgiram aqui também contribuir para essa continuidade eu não não precisa anotar nada porque está sendo gravado e também vou compartilhar depois o documento aí com vocês que tem essas anotações também e só para começar aqui eu vi no título aqui do seu slide que está um pouco diferente do título do arquivo pdf eu até tinha anotado aqui o título do pdf me parecia que estava faltando de alguma palavra porque o que a gente recebeu está entenda o consumismo consumo consciente e o pratique então acho que o consumismo ali está está mais porque no seu slide está entenda o consumo consciente é que eu faço reuniões na empresa com esse tema então a gente chegou em entenda o consumo consciente e o pratique mas a professora Tereza sugeriu um outro aí eu não queria deixar de agradar ao pessoal e pedir para ela permanecer o mesmo mas na banca a gente decidiria isso ah entendi é me parece que entenda o consumo consciente e o pratique está relacionado ao seu tema só eu trocaria o que está aqui tirar esse consumismo que aparece e um dos fatores aqui também que eu vi no seu texto embora eu não tive dificuldade de ler eu fiquei na dúvida em relação a questões de formatação eu não sei exatamente se aqui no MBA vocês recebem algum padrão se tem que seguir a BNT ou não porque teve alguns fatores aqui que eu identifiquei na maneira como você escreveu o que normalmente foge ali de padrão de texto acadêmico por exemplo você acredita que para auxiliar o leitor deixou as citações em azul grifado embaixo alguns deles é hiperlink é hiperlink na verdade é porque se vocês quiserem consultar clicando nele abre de onde eu tirei mas eu posso tirar entendi não tem problema eu só fui marcando alguns fatores ali que parecia que fugia em termos de padrão assim acadêmico então teve alguns outros tópicos que você grifava também deixava embaixo e dependendo da não sei acredito que vai ser enviado para uma biblioteca pode ser que ela identifique a necessidade de padronizar segundo um template ou a BNT mas eu deixei anotado aqui também o que mais eu coloquei aqui a questão do objetivo você mencionou aí também nos seus slides e eu tinha anotado aqui um fato de que gerou uma certa dúvida porque você fala em diversos locais do texto qual é o objetivo geral da sua proposta então por exemplo tinha anotado aqui lá na introdução você menciona que o objetivo deixa eu achar é convidar o maior número de cidadãos possíveis a incorporarem seus hábitos atitudes para diminuírem drasticamente o uso de plástico apoiarem todos esses fatores que você mencionou e eu deixei aqui a sugestão de rever essa parte porque lá quando você coloca no tópico específico objetivo você menciona outro objetivo e esse aqui da introdução do convidar o maior número de cidadãos não fica muito claro para um leitor que não conhece não soube do seu trabalho ou proposta como isso vai ser feito a partir desse texto dessa monografia então talvez identificar o que você está trazendo na monografia então o objetivo dessa monografia é fazer um levantamento de como chegou o seu consumo consciente até o momento e daí talvez um resultado esperado com esse texto é que isso auxilia na conscientização das pessoas mas não que o seu trabalho em si vai fazer esse trazer esse convite mas pensando em termos de rigor acadêmico também e aqui você coloca lá já na estrutura do trabalho quais são os tópicos que você apresenta durante o seu texto achei que esse também foi um pouco diferente do padrão normalmente a gente é uma subseção bem padronizada esse trabalho possui a seguinte estrutura no capítulo 1 é apresentado tals fatores você deu uma descrição ali até nessa primeira parte que você fala que o trabalho surgiu a partir do corta-metragem me parece que essa parte que você fala que iniciou do curta depois foi fazer uma pesquisa fez uma seleção você está apresentando a metodologia do seu trabalho não é nem a estrutura como um todo então a minha sugestão que eu deixei aqui é deixar criar uma subseção talvez metodologia que até algo eu tinha sentido falta ali no capítulo 1 falando como que você estruturou de fato esse trabalho qual foi o método adotado na verdade antes de também de partir para os capítulos você coloca aqui nessa estrutura o apêndice A o anexo A e o anexo B aí uma dúvida que eu fiquei eu achei que você ia explicar mais sobre eles lá durante o seu texto mas acabei não encontrando é por exemplo o apêndice A que é as práticas sustentáveis que viabilizam o consumo de forma consciente é algo que você gerou ou é algo que você buscou de alguma fonte é algo padronizado por exemplo ou são sugestões que você identificou foi compartilhado com a gente em algum momento uma apresentação e nela tinha que apêndice pode ser criação do autor é a criação do autor e anexo é algo que complementa mais de um outro autor aí foi o que eu fiz então eu sugiro no apêndice maneiras para diminuir o consumo de plástico que é o que eu faço incentivo o pessoal a fazer na empresa e é o que a gente mais vê por aí entendi eu senti falta de um link em algum momento no seu texto falar no apêndice A é apresentado até talvez naquela no seu capítulo final de análise com base nessas informações foram geradas essas sugestões que podem ser vistas no apêndice A porque em nenhum momento você faz esse link acho que é importante mencionar ele até achei interessante que estava lendo e concordo com essas sugestões mas que na dúvida aqui no no 14 colocou utilizar fósforo é porque se a gente vê aquelas fotografias horríveis de baleia ou pássaro perto do mar assim tem sempre um isqueiro alguma coisa que ele comeu né então a gente usa fósforo aqui em casa ah entendi então talvez é tentar detalhar mais essas dicas é o porquê que é melhor utilizar por exemplo não usar goma de mascar e dar uma descrição também do porquê e também os outros você colocou né por exemplo inovação sebrae 10 empresas então esse daí é um texto que foi gerado pelo sebrae isso isso mesmo entendi então talvez precisa mencionar também lá durante seu texto talvez não precisa mencionar e até colocar a referência ali exatamente do de onde está vindo isso porque eu fiquei na dúvida se ele cita diversas empresas aqui foi você que fez essa seleção ou se já era um documento existente um documento existente e esse anexo B então entendo que também veio de uma fonte externa sim eu mesmo eu cito na verdade mas não está tão claro porque ah B control F então mas daí seguindo a filosofia não teria que ser um apêndice anexo é de alguma coisa que eu pesquisei e o apêndice que eu criei foi isso que eu entendi exato mas aqui não é uma coisa que você criou não o anexo não o anexo B não foi você o anexo B de onde que você saiu aqui eu estou eu faço só uma é Joyce de qualquer forma se foi você não é você criou tinha que ter alguma referência no anexo B não tem nenhuma referência então eu estou procurando aqui para justificar o anexo A você coloca na página 33 do anexo B aí na página 29 no final dela eu falo do anexo A na página 30 quando eu termino aquele tópico do uso de de plástico eu tento convidar as pessoas a praticar aquilo que eu tenho feito é o último parágrafo do tópico de plástico na página 30 está falando assim a implementação de funções que abrange desde o consumo consciente até o desenvolvimento comunitário demonstra o compromisso das empresas em promover uma sociedade mais próspera sustentável beneficiando não apenas seus colaboradores mas também suas famílias e comunidades aí anexo A mas não ficou claro que é para fazer isso eu vou melhorar e o B acho que eu acho que está a referência né é no B está melhor porque está na página 34 é o finalzinho contribuir para a diminuição da estimativa de desperdício de alimentos adquirindo hábitos sustentáveis como sugeridos pelo ACATU no anexo B aí eu coloquei o anexo B acho que tem que ser assim né então eu acho que ainda assim tem que ter uma referência tá bom eu entendi que a professora Rosane está trazendo para você que não tem chamada para apreciar eu entendi certo ela acho que você menciona só ali quando você estrutura né na parte de estrutura do capítulo acho que como que você teve esse trabalho de gerar essas dicas é importante dissertar sobre ele né para a gente entender o que você espera que nós possamos adquirir de conhecimento né a respeito disso acredito que vale a pena vou encaixar nesse capítulo de plástico para convidar as pessoas a praticarem tudo isso e achei interessante esse histórico que você trouxe aqui na revisão bibliográfica e talvez quando você apresentou aqui no slide achei que ficou interessante para a gente ter essa visão macro aí dessa linha do tempo como você trouxe aqui com as informações nos bolas e fez esse relato na linha do tempo fica mais claro para o leitor ter essa visão de as diferenças de anos que ocorreram cada uma das coisas como que a gente foi evoluindo nessa parte do consumo consciente então se eu não sei se vocês têm o tempo aí também abre mas acredito que seria interessante ao final desse histórico gerar uma figura que mostrasse essa linha do tempo uma figura ou uma tabela algo que você apresente esse resumo do que foi acontecendo ao longo do tempo é aquele jeito que você mostrou acredito que ficou bom e até sobre isso a minha sugestão coloquei aqui também é talvez trazer mesmo que resumidamente um cenário da situação atual mesmo de consumo consciente trazendo à tona alguns outros tópicos que nós temos visto como a questão do microplásticos que tem sido um dos problemas sobre essa parte a questão do a ligação do consumo desenfreado como você mencionou com as mudanças climáticas mesmo que citando ali brevemente mas para deixar claro para o leitor que ainda é um grande desafio não há uma solução ainda nessa parte do consumo consciente do ultra fast fashion embora você não aborde especificamente do 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 texto sim mas acredito que esse essa figura fecharia bem essa segundo capítulo até para você deixar como aqui no esse item que você colocou criar essa essa sessão de considerações finais do capítulo como você fez no 3 que daí você faz esse resumo e a gente vê também diretamente essa sua contribuição de todo o histórico levantado acho que vale a pena e aqui do desse que você mencionou e que você utilizou como base para o capítulo 3 de desenvolvimento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima eu acabei não pesquisando mas eu queria tirar a dúvida com você esses quatro itens que você levantou o que ele incentiva para o consumo consciente existem somente esses quatro ou você resumiu é só esses quatro só esses quatro se o hiperlink se clicar abre e vai para a página aí só tem esses quatro é simples assim entendi é o meu leitor não gerou hiperlink não consigo só o do vídeo que gerou do documentário do lausumerismo que gerou hiperlink para mim eu fiquei na dúvida se tinha mais ou não não só tem esses quatro e até sobre isso também Tereza conforme eu fui lendo o livro Tereza e Joyce me lembrou muito o e-book que a gente acabou desenvolvendo no semestre passado que abordou muito desses tópicos também que a Joyce mencionou não sei se você chegou a ter acesso ah legal porque lá também lembro que tinha um capítulo voltado especificamente a parte do plástico tinha sobre aspecto do do consumo consciente também saber se você tinha utilizado que a gente disse que lá tem algo que pode complementar já que você quer dar continuidade ao tema É nossa única fonte esse link do Ministério do Meio Ambiente daí que surge os tópicos para estudo específico Sim você utilizou ele como base para fazer essa parte do movimento mas acredito que essa parte do livro pode ajudar em cada um desses tópicos do Ministério do Meio Ambiente expandir esse conteúdo E aí na parte do desenvolvimento acredito que você apresentou também esse histórico esse levantamento de cada um dos tópicos senti falta também de um resumo ali de um quadro que apresentasse um resumo dos tópicos e acredito que talvez isso poderia ser utilizado lá naquele seu capítulo 4 estou virando aqui que estou abrindo no outro monitor da análise dos resultados porque acho que você conseguiu levantar muita coisa na sua revisão bibliográfica na parte do desenvolvimento mas na hora que chegou nessa análise como um todo ficou pouca a análise já que é um tema tão abrangente dá para a gente gerar temas debates de inúmeros fatores então não sei se é pelo tempo também que é comentado para a escrita mas queria entender se tem alguns outros tópicos a mais que você gostaria de por exemplo de ter apresentado nessa análise ou que você considera que pode ser abordada nessa análise estudando consumo consciente eu descobri um termo que eu passei a começar a estudar que é de decrescimento então mas não citei porque é um outro universo né então pararia nisso mesmo de consumo consciente mas passaria a estudar melhor essa questão do decrescimento eu até comprei o livro porque parece que só incentivar todos a considerar o consumo consciente não vai ser suficiente para reverter aí o que a gente precisa dizer eu acredito que aqui poderia fazer como o consumo consciente está relacionado a diversos outros temas como mencionei novamente a questão das mudanças climáticas você mencionou ali citou o ODS-12 que está diretamente relacionado naquilo de produção e consumo responsáveis a parte da economia circular talvez seja algo que aborde já que você menciona muito sobre o processo a partir da revolução industrial então a gente acho que seria interessante mencionar ali como uma proposta alternativa a esse modelo de produção e consumo então é uma gestão somente para você nessa parte do então me ouvindo a imagem saiu mas a gente está te ouvindo sim deixa eu voltar aqui que ele teve uma queda tivesse uma sugestão somente para fazer no seu texto seria exatamente de discorrer mais sobre essa parte da análise dos resultados porque acredito que você fez tanta pesquisa que dá para trazer mais informações sobre esse debate e é aí que eu acredito que seja a grande contribuição do seu trabalho nessa análise crítica e até mesmo trazer sugestões de trabalhos futuros como você mesmo pode até falar da questão aí dentro da empresa não é algo que você pretende dar continuidade o que mais que poderia ser investigado o que mais que poderia ser realizado a partir desse seu levantamento por exemplo a sugestão seria pegar do ponto que você parou ali da evolução histórica e vir aqui nesse cenário atual para a gente entender qual foi a continuidade talvez acho que vale a pena fazer essa identificação acredito que você já tem essas informações em sua mente e completar essa parte aqui da análise dos resultados eu quero melhorar sim e mesmo tendo a análise colocaria também um capítulo de conclusão que se sente falta aqui no trabalho seguindo o processo você fez introdução revisão desenvolvimento análise daí um de conclusão mesmo que seja somente um parágrafo no qual você resume tudo o que foi abordado dentro do do seu do seu trabalho eu acredito que eram esses os meus comentários novamente questão de textos e de formatação vou compartilhar depois com vocês se tiver alguma dúvida específica aqui nos comentários pode entrar em contato comigo obrigada Joice obrigada professora Tereza obrigada obrigada Rosângela eu passo a palavra para a professora Boa tarde pessoal Tereza obrigada pelo convite Joyce também é um prazer estar aqui foi muito interessante ver seu trabalho muitas coisas do que eu anotei a Rosângela passou também então acho que vale a pena ser um pouco mais rápida e até algumas outras coisas eu acho que você foi comentando conforme a Rosângela foi falando então primeiro de tudo eu queria dizer que eu gostei e que é um tema extremamente importante que abre um espectro muito amplo de possibilidades e caminhos de desenvolvimento então tem que tomar muito cuidado com esse tema porque ele pode se expandir demais que ele liga com muitos outros temas com economia circular como a Rô falou até processos regenerativos decrescimento recentemente tenho estudado um pouco sobre economia dânate também caberia de trazer então são muitos temas que ele vai abrindo então tem que tomar cuidado mesmo com ele mas achei que você conseguiu ser bem objetiva então parabéns pela escolha do tema e por conseguir ser objetiva dentro desse tema porque eu acho que é bem difícil mesmo acho que um outro ponto que eu anotei aqui deixa eu só ver eu cheguei em um documento com 150 páginas aí eu fui tirando porque não daria é não é realmente assim a gente consegue ir longe né então parabéns por ter conseguido manter objetividade na sua escolha é entrando nessa questão de estrutura mesmo que é um pouco do que a Rosangela falou eu senti que faltaram algumas revisões talvez uma olhada final no texto alguma coisa para deixar tudo alinhado e encadeado né e as questões talvez de de ABNT eu senti que algumas coisas ficaram um pouquinho fora do do padrão de um texto acadêmico como a gente está acostumado a ver né acho que são alguns detalhes que depois com essas recomendações e com fazendo outras leituras você consiga ir ajustando as normas as citações né que acho que vão deixar o texto mais bonito mais organizado né aí eu ia falar também dessa questão do título né que eu tinha anotado que para mim também está entendo o consumismo aí e inclusive no texto na introdução você cita eu acho que você cita o próprio título a monografia tal com outro com outro nome né então no título você coloca entendo o consumismo consumo consciente e o pratique na introdução você se refere a monografia como entendo o consumo consciente e o pratique então tem que escolher um dos dois aí para poder deixar tudo padronizadinho né faltou essa acho que revisão nesses pontos né para a versão final né eu também senti que ficou um pouco difícil de estabelecer o objetivo da pesquisa porque em alguns lugares alguns lugares eles aparecem de formas diferentes e aparecem muitos né se você for quebrando assim o que você está chamando de objetivo são muitas coisas alguns em lugares diferentes são semelhantes mas outros não então achei que ficou achei que você conseguiu desenvolver a sua intenção né mas na escrita mesmo porque por exemplo né a gente teve acesso aqui ao seu trabalho escrito a gente não teve acesso a sua apresentação a gente está vendo a sua apresentação agora né e a apresentação está bem cadeada e tudo mais mas o trabalho escrito faltou um pouco essa essa parada e a sua olhada assim o que é realmente o meu objetivo né de olhar essa essa estrutura aí no resumo apesar da gente não querer dar spoiler né nos resumos a gente tem que dar uns spoilers e trazer o resultado da pesquisa né e aí eu senti que você terminou o o seu resumo meio que falando dos seus objetivos e geralmente você tem que passar assim pela pela pesquisa inteira e e aí levar assim nem que seja uma frase final né então também é fazer um ajuste no no resumo alguns ajustes na estrutura do trabalho incluindo algumas lógicas de escolha achei que em alguns pontos ficou um pouco difícil de entender qual foram as algumas lógicas de escolha que você foi fazendo ao longo do do desenrolar do do trabalho eu acho que durante a apresentação isso ficou mais claro mas de novo né é que vai ficar disponível é o é o texto então acho que fazer esses linkzinhos né pra pegar mesmo na mão da pessoa que tá lendo e levar ela caminhar pelo texto né e aí já ir estabelecendo e justificando essas escolhas e isso ao longo do do texto ajuda bastante ao leitor não se perder e não ter que voltar pra entender e tudo mais né eu acho que é uma questão mais estética assim que eu acho que pode melhorar ainda mais o seu trabalho acho que tem essa questão né do tempo de desenvolver as coisas que aí fica você faz uma revisão mas a gente acaba não vendo muitas coisas depois né que a gente vai revisando e revisando e aí essas coisas meio que são uma melhoria é e eu acho que também pelo fato que você trabalha com o tema né então algumas coisas já estão na sua cabeça assim né mas pra quem não trabalha com o tema acho que precisa alguns pontinhos assim e é é bem sutil e ao longo do texto é só pra ir dando uma costuradinha assim no texto em si né aí eu coloquei também o que a Rô tinha falado sobre trazer algumas imagens e planilhas imagens ou planilhas ou esquemas ou algo assim pra sintetizar as informações né como por exemplo a linha do tempo que eu achei que né podia ter colocado acho que a Rô já já trouxe já ficou bem bem claro isso especificamente sobre a pesquisa sobre essa questão das imagens desses esquemas e tal eu acho que é legal porque também dá um descanso assim pro leitor né quando ele tá ali ele se depara agora com a imagem eu acho que ele tem uma pausa e fala assim ah entendi eu acho que o que eu entendi tá aqui então vai ajudando todos esses recursos vão ajudando a conduzir né o leitor pelo texto então são coisas que não são assim necessárias mas que deixam o seu texto muito melhor então é uma uma sugestão é especificamente mais assim da parte da pesquisa né como eu disse é um tema super pertinente mas eu fiquei com várias vontades assim demais né e por exemplo a questão do comportamento humano é ao longo do texto eu fiquei com a expectativa de um aprofundamento nesse tema que dentro de questões como consumo né é um tema é um tema enorme que pra mim o comportamento humano é uma questão muito importante é crucial né pode ser um ponto de mudança uma virada de chave né dentro dos padrões de consumo porque aí atinge aquilo que tem dentro de todo mundo que é essa coisa humana né e aí eu acho que isso tem um potencial enorme então eu acho que vale a pena mais algumas pinceladas um pouco mais sobre o tema claro que se você não quer entrar nesse assunto tudo bem também mas como o comportamento humano surge nas suas palavras chave eu fiquei com essa expectativa e acredito que ele possa ter um pouco de destaque ali no seu texto mas por esse motivo mesmo e porque assim eu particularmente acredito que seja um tema muito importante né mas se você citar nas suas palavras chaves é importante você aprofundar um pouquinho né então é é uma escolha né aí fica a seu critério é aí é o que você estava falando agora há pouco com a a falar da Rosângela é eu vi que você cita o Latouche em alguns momentos daí gera também essa expectativa de falar de decrescimento mas aí você acaba não falando né então eu fiquei aí ai meu Deus será que vai ter será que não vai ter né talvez seja uma boa ideia mencionar então eu achei que seu texto dá umas provocadas assim do tipo vai falar mas aí não acaba não falando né então é acho que acho que vale a pena é um autor bem importante e traz um peso grande para o seu trabalho assim né então acho que é deixaria o texto bem interessante né não é um problema né mas eu achei que que um uma fala alguma coisa assim seria interessante esse aqui é um ponto também que a Rô falou acho que ela falou de uma outra forma mas está relacionado que é uma questão que eu achei que poderia ajustar melhor mesmo foi a questão do pratique né quando você coloca isso no seu texto eu acho que também era uma expectativa que a gente fica aguardando até o final de que em algum momento vai ser revelado alguma coisa assim para a gente praticar o consumo e daí existe essa chamada lá no título mas achei que falta um momento sabe o grande final assim que isso é apresentado assim de uma forma com maior destaque né então achei que realmente faltou trabalhar em cima desses itens um pouco né você tem boas referências o próprio Instituto Akatu é uma referência acho que bem interessante para buscar ideias né e aprimorar então de repente quem sabe né você não gera uma cartilha faz alguma recomendação junto com o Laçu junto com a sua empresa não sei isso pode gerar muitas coisas né então dependendo da forma como você traz essa esse pratique né pode ser que realmente vá para um lugar mais ativo né vá para um lugar assim que você pode estar a partir do seu trabalho influenciando ou modificando alguma coisa mais prática né então acho que acho que seria legal aí está linkado com isso que a Rosângela falou sobre sobre o apendiciar né acho que é apendiciar é assim é é a questão da análise também que a Rô falou acho que poderia ter aprofundado um pouquinho mais desenvolvido um pouquinho mais até porque acho que você tem uma bagagem boa para isso então acho que vale vale fazer trazer um pouco mais de aprofundamento aí eu ia fazer uma uma pergunta porque eu fiquei lendo sobre né quando você traz um texto o processo de maquete é só que meio que foi respondido já porque você falou no começo da apresentação que trabalha com o tema né mas eu fiquei pensando né pessoas que não trabalham com esse tema é pessoas em geral né que a gente está aí no dia a dia você acha que elas já tenham ouvido falar ou alguma coisa com relação a consumo consciente ou alguma coisa um pouco mais palpável para as pessoas fazerem assim é apesar porque eu sinto que apesar desse tema estar crescendo e sendo disseminado eu ainda acho que é um que se se restringe muito tipo assim ai não use sacola plástica ou coisas assim né eu não não vejo muito eu queria saber um pouco como que você veja que você trabalha nessa área né então meu questionamento é mais uma reflexão de como como todas essas ações têm chegado às pessoas né acho que se você quiser posso tá quase acabando aqui as coisas que eu tinha para falar e depois se você quiser trazer tudo tá é os cachorros estão latindo mas eu trabalho com isso há três anos na empresa eu queria compartilhar com vocês alguns dados dela mas não me autorizaram então teve uma transição transição por exemplo com o plástico era copo de plástico depois foi de papel e no ano passado eu consegui tirar os copos então teve a telefônica usava só lá no meu prédio oito mil copos de papel por dia aí eu pedi valor do copo pedi tudo deu uma economia de mais de um milhão mas eles não me deixaram divulgar e tá muito atrelada quando eu falar consumo consciente as pessoas não tem ideia do todo assim desses quatro tópicos que o Ministério do Meio Ambiente incentiva a pessoa a praticar ela associa mesmo a canudo porque é o que tem mais propaganda por aí copo plástico sacola essa parte de responsabilidade socioambiental que menos associam quando fala consumo consciente então é um trabalho diário eu fico responsável pelo Workplace da Diretoria de Sustentabilidade aí todos os dias faço alguma publicação referente ao tema faço campanha uma em si outro não mas aí tem aquela aquela questão do gatilho de dar alguma coisa e pede uma recompensa né fala o que é pede pra participar de alguma maneira tirando foto compartilhando o que faz e distribui um brinde é feito dessa maneira mas no geral as pessoas não tem uma noção assim do que é consumo consciente e nem pratica no dia a dia é um trabalhão imagino é mas pra entender a sua percepção porque você tá dentro dessa área assim mas é é um pouco quando eu bom eu sou gestora ambiental e na minha graduação a minha professora de gestão ambiental falava que trabalhar na área ambiental é dar mão de ponta de faca mais uma hora a gente vai mudando as coisas né tem gente que acha que nem vale a pena fazer esse tipo de coisa porque já tá perdido mesmo e eu já ouvi também a fala ah o mundo é tão grande se você jogar uma sacola plástica aqui não vai acontecer nada mas você não viu as zinhas de plástico ah mas tá longe mas tá tudo conectado é o mesmo planeta aí as pessoas têm dificuldade talvez seja por isso da pouca importância é mas tá aumentando né porque assim a gente tá falando sobre o assunto né numa banca a Tereza tem um laboratório então é isso as coisas estão se movimentando né acho que a gente tem que olhar também pelo lado positivo mas dando continuidade aqui é aí que eu senti realmente falta mesmo isso eu senti que foi um pouco assim uma pena porque eu tenho interesse foi um pouco mais da Joyce mesmo no trabalho entendeu é você faz uma revisão da literatura né uma acho que também é uma escolha bem estratégica essa revisão porque eu imagino que seja um espaço de tempo curto é mas eu acho que é muito fundamental trazer mais de você assim das suas reflexões a partir do que você pesquisou né uma reflexão a partir do apanhado que você leu acho que tá muito relacionado a essa essa questão da análise dos resultados né não não obviamente uma uma opinião pessoal né eu acho que mas uma reflexão mesmo assim a partir do que você conseguiu ler o que você conseguiu retirar de tudo isso né com certeza você leu muitas coisas e por estar envolvida né acho que você tem aí muitos questionamentos então acredito que vale a pena trazer também um pouco mais disso de que é um pouco mais autoral assim né podiam ficar essas reflexões podiam ficar um pouco mais evidentes com alguns questionamentos um pouco mais seus acho que enriqueceriam bastante o trabalho é e aí bom talvez ali naquela parte de análise de reflexão mesmo acho que valeria a pena trazer um pouquinho é aí também o que eu tinha anotado aqui acho que faltou o item de conclusão né como a Rosangela falou também e acho que é isso dos pontos que eu tinha anotado bastante coisa muito obrigada pelas coisas que vocês eu vou melhorar obrigada Vivian é o Joyce eu tava pegando a versão que eu revisei sua e a revisão que você entregou primeira coisa que pra mim não ficou claro olhando o texto é que a sua apresentação me deu uma visão diferente do que quando eu li o texto não sei se pra Rosangela Vivian foi isso então me parece que a linha mestra do seu trabalho é essa publicação do MMA do Ministério do Meio Ambiente isso não tá claro no trabalho e isso por não estar claro no trabalho ele desmerece seu trabalho porque não fica claro porque que você falou de plástico falou de alimentos tem tantos outros problemas é é pra se resolver né por que que você focou nisso não tá claro né então assim olhando né o trabalho tava abrindo aqui ele é eu acho que talvez você devesse fazer reestruturar o texto no sentido no capítulo 3 você traz como a única coisa fora das coisas do MMA é a questão da definição de obsolescência de diversos tipos de obsolescência então a minha sugestão é essas definições de obsolescência é talvez passar para o capítulo 2 em algum momento é ocorre também obsolescência programada eu acho que a obsolescência o conceito de obsolescência é de 1929 na época da da queda da bolsa americana então ela entra na sua lista aqui ó o item influência de cartões de crédito e publicidade é 1920 eu acho que a questão da da obsolescência programada ela é entre esse 23 e 24 eu não sei me parece eu colocaria obsolescência programada aqui e daí deixaria bem claro que o seu ponto de partida é essa 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 proposta ou essa orientação do ministério do meio ambiente que foi o seu ponto de partida porque não antes da sua apresentação isso não estava claro para mim não sei se vocês acharam claro no texto isso daí ainda entrando nisso Joyce a questão do apêndice né pegando o que a Rosângela trouxe por exemplo a questão do fósforo não está claro porque utilizar fósforo e porque sugestão para diminuir drasticamente o uso de plástico daí a pessoa vai pensar mas o que tem a ver plástico com fósforo e se você pegar né porque eu vou optar por suco de fruta natural que tem que haver isso com plástico então eu acho que precisa ter uma certa correlação né e me parece que essas coisas que você coloca aqui no apendiciar é que tem a ver com a sua proposta de ação né então não sei se ela deveria ser de fato um apêndice né o problema é que se você torna isso parte do seu texto você teria que fazer isso dos quatro itens e não somente para o plástico então é eu acho que do ponto de vista de viabilidade de tempo eu acho que precisa melhorar o tempo é a 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 é existe alguns vídeos do Sérgio Latouche na internet né que ele propõe o decrescimento né e a fala dele é muito ele fala que a gente vive com os que os que nós tivéssemos nos infinitos né que os recursos são infinitos né e ele o Sérgio Latouche já esteve no Brasil então na internet se acham algumas reportagens da época que ele esteve no Brasil eu acho que o Sérgio Latouche ele só não é muito conhecido tão conhecido porque ele fala francês porque se ele falasse inglês se tivesse assim o idioma mais universal não é todo mundo que sabe francês né ele teria uma penetração muito maior né ele é um cara muito sério ele enfim hoje ele deve estar com uns 85 anos não sei então assim a sugestão eu citei ele eu citei outro documentário eu citei ele que ele fala ele até ó critica é um crítico atual sociedade do consumo e refuta que pense que o crescimento infinito é compatível com o planista finito ou é louco ou é economista é então aqui tá na página 23 mas quem quem chega neles só quem tem interesse pelo assunto mesmo que é muito específico é além do consumo do crescimento mas ele eu também só tá melhorado então a sugestão das professoras foi você criar um um capítulo de discussão de resultados né talvez pra colocar um pouco mais que a Joyce pensa você poderia pegar é compilar um pouco esse apêndice A de uma outra forma pra fazer essa discussão porque de fato apêndice A é uma contribuição sua mas se você quiser colocar todas as coisas todos os itens plásticos você vai ter que pensar nos outros três como que você pensa né então eu não sei se é viável mas nessa análise você pode inclusive comentar sobre a sua visão sobre Sérgio Latouche e tem outros pensadores tem outros pensadores que tem que trabalham com eu não sei o nome de cabeça mas se você quiser tem uns slides tem um resumo dos pensadores mas tem outro que fala sobre decrescimento não sei se é um chileno mas tem outro né então eu faria essa o capítulo 4 com essa visão Joyce e depois o 5 você faz as considerações finais só que daí a coisa que eu já tinha te pedido precisa colocar trabalhos futuros né e eu acredito como você trabalha na área não é difícil você bolar esse item trabalhos futuros porque você sabe inclusive que você precisa fazer dentro do seu trabalho então pra você escrever dois parágrafos sobre trabalhos futuros eu acho que sai de letra entendeu você trabalha com isso não é que você vai ter que criar grandes coisas não vai ter que criar grandes coisas sim a Lívia colocou aqui a questão de educação ambiental passando informação para as pessoas e para elas terem ciência e depois incentivar a prática isso a Lívia colocou aqui um outro autor que é está aqui no bate-papo Balma eu nunca conheço acho que é interessante a senhora comentou aquele senhorzinho do Balma super famoso ele está também em alguma parte do meu que ele tem a ver muito com comportamento ah eu tirei isso eu te mandei eu tirei então é isso acho que é isso Joyce então agora funciona da seguinte maneira eu recebo vai a gente vai conversar então você dá uns 5 minutos se você quiser ouvir você ouve então o que a gente chegou à conclusão de que de fato a gente precisa lapidar o seu trabalho para ele ficar mais em formato de academia do que é esperado então a relação ao título acho que a gente vai te pedir de fato que você coloque o título que eu tinha sugerido porque ele reflete mais o seu texto que é evolução do consumismo para o consumo consciente e daí você não precisa mais se preocupar com a questão do praticar o praticar pode ficar no apêndice e daí no apêndice é só bom você melhor você explicar tá então para nós três não estava muito claro que o trabalho do Ministério do Meio Ambiente era a linha mestra ficou claro só na sua apresentação então o que a gente está sugerindo naquele capítulo que a professora Rosange falou de criar sua metodologia você conta a história do filme conta que sua linha mestra é essa orientação do Ministério do Meio Ambiente é isso que eu vou sugerir certo posso dizer a partir daí ainda voltando lá no capítulo não tem que ter uma organização do capítulo que é dessa forma capítulo não tem isso capítulo 2 isso que é estrutura do trabalho daí então a gente precisa ter um capítulo 4 que se discuta mais as coisas da Joyce e o capítulo 5 a gente tem que ter contribuições e trabalhos futuros e agora assim isso aqui é a palavra da professora Tereza tá acho que deveria ter como referência o livro nosso porque nós três estamos no livro e a gente precisa divulgar o nosso livro é que o livro tem tudo a ver com esse tema né é verdade na realidade o livro foi inspirado nesse tema se a gente pensar porque o indivíduo do planeta não sustentabilidade do planeta é o indivíduo o que a gente queria dizer com o indivíduo é justamente essa questão do consumismo né então tem tudo a ver né então não sei eu estou brincando com você se não quiser colocar não consigo mas eu acho bem estranho não tudo que você fala eu considero imagino eu aprendo muito então é isso então assim a gente chegou no consenso então que o texto está precisando ser bastante melhorado tá a sua apresentação foi bastante boa e daí a gente chegou no consenso que a sua nota é sete e meio tá esperando todas essas coisas e daí agora a única coisa que eu acho que vai ser um complicante é a seguinte a gente precisa entregar esse trabalho até o final do mês né então a gente tem praticamente eu acho que é eu só tenho os finais de semana na verdade porque durante esse mundo é esquisito daí se você tiver alguma dúvida é só se eu me perguntar e eu te dou um auxílio tá tá e as contribuições das professoras me envia ah por favor que eu vou trabalhar nisso sábado e domingo agora aí na segunda eu envio isso e daí assim você vai ter você pode também a gente pode dar um download dessa gravação eu quero se você quiser recuperar o que a gente falou fica mais fácil né que é muito detalhe acho que no mais parabéns eu te desejo muito sucesso lá na telefônica eu sei que sustentabilidade é um trabalho de formiguinha até hoje eu vejo assim o negócio de MBA a dificuldade que eu tenho de vender esse MBA porque as pessoas acham que todo mundo sabe sustentabilidade parece que sustentabilidade nossa como é incrível como as pessoas acham que sustentabilidade é uma coisa bico mas confundem muito com isso também né mas é difícil mesmo todo dia tem que aprender e passar um pouco isso e daí agora Joyce vamos fazer o seguinte vamos tirar outras fotos eu não sei porque que tá dando essa luz você tá embaixo da luz eu não consigo botar no slide inicial deixa eu ver então vai no slide deixa eu te dar o controle outra vez ah é verdade a senhora foi na segunda-feira lá no teatro da Vivo não a senhora foi lá segunda-feira segunda-feira não foi hoje né não foi segunda segunda-feira dia 17 que é o evento que teve o Carlos Nobre eu não fui tava viajando eu queria ter ido mas eu achei que fosse hoje hoje sexta-feira é reunião da sua peça não sei porque eu achei que era hoje ah não mas eu também não fui pode? encontrar com o Carlos Nobre sempre é que ele trabalhou com a gente comigo e com a Lívia caramba eu entrei em contato com ele pelo LinkedIn aí ele trocou umas mensagens e ele falou não fala com a Cristina que eu vou sim vai ser um prazer porque eu escuto dele desde o técnico que eu fiz no Senai aí na faculdade também no MBA mas eu não fui não consegui aparece um monte de coisa que eu queria tirar aqui mas não consigo vai então eu não porque eu achei que mas enfim ah que pena então vamos tirar fotos fotos e daí eu continuo com esse raio aqui de luz na minha cabeça parecendo um um anjo a Tereza é iluminada é iluminada ilumina nossas não tem que ser mais pra sua esquerda mais pra sua esquerda aí ó tá saindo não encontrar é esquerda esquerda pra sua não vai vira tudo 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 continua saiu 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 mais ou menos como que é gente eu não sei da onde tá saiu sorri bonito eu tenho que parar printar e depois colar no parte esse computador é novo eu não sei mexer muito bem nele deixa eu ver parte eu não tô conseguindo fazer isso eu tentei ligar o teu computador mas não funciona uma mais linda e feliz que uma sim manda pra gente fazer mais uma faz quanto vocês quiserem vamos vamos fazer mais uma coloca aquela aquela que você mostra o fluxo ah sim foi naquele slide não essa não a próxima não tem uma que tem essa não é esse aqui é não ou a última não sei não eu tinha pensado aquela outra a última tem o nome de você é não 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 vai mais um pouco motivação mais mais eu acho que é essa mesmo essa aqui ó ah achei tirar o óculos que você também tirou o óculos engraçado o que deixa eu ver agora vamos tirar uma outra eu não sei se vocês enxergam mas eu vou pôr só nas quatro não sei se vocês tiraram já é ah não você enxerga só nas quatro se te parar de apresentar eu enxergo eu tô salvando aqui não pode tirar a apresentação três foi é parar de compartilhar mas não sou eu que tô compartilhando não sou eu que tô compartilhando você quer que eu tire compartilhar o hotel não pode ser compartilhado não não é pra tirar a apresentação não não sei não então deixa pra lá você consegue tirar foto só das quatro eu não consigo tem um negócio aqui no começo de baixo do canto inferior canto inferior direito você aperta só parece as pessoas canto inferior direito essa eu não sabia eu vou virar experto dessa ferramenta agora dá até uma ideia a gente tá dando com essa ferramenta sou eu que tenho que fazer? tá olha pra câmera deu deu sim deu então tá bom obrigada eu vou virar